Nos escritórios despachantes vem crescendo o número de atendimentos quando o assunto é o direito à isenção dos impostos IPI, ICMS e IPVA para compra de carro por motivo de doença ou deficiência. Aumentou muito a procura para informações sobre a compra de carro para deficiente com descontos, isso cresceu muito. Hoje a gente tem visto que o pessoal tem procurado maiores informações e tem buscado mais os seus direitos. O grupo de problemas de saúde que garantem o direito à isenção inclui artrite, artrose, câncer. Segundo Ana Cláudia, alguns casos são mais frequentes no escritório. O que a gente mais recebe são as crianças com deficiência, o síndrome de Down, autista e também as pessoas que dirigem, que são os condutores, que são problemas de coluna, problemas de esclerose múltipla ou amputação de membros. Esses são os mais procurados. O processo de isenção de impostos para condutor exige laudo médico com diagnóstico e autorização do DETRAN para carteira de habilitação especial. Quando o deficiente não é o condutor do veículo, basta o laudo médico e liberação para compra em nome do beneficiado. Hoje os impostos isentos são o IPI, o ICMS e a isenção de IPVA na compra do veículo zero quilômetro ou no usado, só tem direito à isenção de IPVA. Isso dá uma diferença muito grande? Ah, dá uma boa diferença. Ele chega a ter um desconto de mais ou menos, em média, de 20% a 30%, que hoje muitas fábricas têm incentivo também, e além dos impostos dão mais incentivo, e mais 4% do valor do IPVA, que acaba sendo um bom desconto. Depois de um acidente de moto, Jane ganhou pinos no joelho direito e perdeu quase todo o movimento de dobrar a perna. Por conta das dores e da falta de flexibilidade, ela ficou quase 10 anos sem dirigir. Hoje tem esse carro adaptado automático e com acelerador à esquerda. Justamente por eu não saber do motivo que eu tinha esse direito, foi um pouco complicado no começo, mas não pelo processo, por eu não conhecer mesmo a forma de ser feito. Mas depois que você sabe dos seus direitos, tudo é uma coisa prática e fácil para você fazer. Quando você volta a dirigir, a ter o seu carro com adaptação, tudo volta ao normal, você até esquece que você às vezes tem um problema quando você não está com dor. Mas quando você está, você tem condição de fazer as suas coisas normalmente.